Tô com pressa, hein? Pode ser agora então? É só se for agora, irmão. Bora! Ah, tira a onda demais. Careca, Johnny, os caras que serão responsáveis aí por defender patrimônio do galo, patrimônio do pato num jogo sensacional. Galera, esse é o Resenha Futsal. Eu queria saber, tanto de você, Careca, quanto de você, Johnny, qual foi o melhor goleiro que vocês viram no futsal? Começa com o Careca, que foi o melhor da liga. É de todos os tempos, que isso. De todos os tempos. Eu joguei com o Thiago, joguei com o Guita, falam muito do Serginho, né? Não tem como falar não, ficar em cima do muro, Marcelão. Eu sou muito fã do Franklin. Vi, assim, bastante jogar. Vi um pouco o Serginho também. Thiago, acho que depois, assim, da minha geração, né, que eu joguei muito contra e que eu mais vi, assim, né? Mas eu sou muito fã do... Deixa eu ver, cara. É difícil. Difícil, né? Eu vou enumerar um pouquinho aqui. Lavoisier, Rogério, Frank, já falei, Thiago, Guita, Bagé. É... O Brasil tem uma geração muito boa de goleiros, né, cara? Eu acho que, pra mim, é a melhor escola de goleiros, futsal aí. Então, vamos emendar. Eu quero saber de vocês. O que fez vocês virarem goleiros? Tomar bolada, treinar mais que todo mundo, enfim. Por que vocês viraram goleiros, meu? Eu comecei jogando na linha. Atacante, fui descendo, descendo. Caí no gol. No gol também era todo estabanado, só que eu não tinha medo da bola. Eu pulava na bola, caia na bola, fazia barulho na quadra e defendia, comemorava e gritava. Aí eu lembro até hoje, eu joguei no Barueri, GRB. Chicão, meu professor chegou um dia lá com uma joelheira, uma cotoveleira. E a partir de agora, você só vai ficar no gol. Porque quando você vai jogar na linha, você tá mais machucando o pessoal do que fazendo alguma coisa. E aí, dali em diante, eu sempre fui... Fiquei no gol e... Então, é até hoje. E você, Johnny? Na minha parte, cara, eu nunca procurei ser jogador de linha, não, cara. Sempre fui decidido em querer ser goleiro, né? O meu pai era aquele de goleiro, de... Doar uma dor, né? E sempre levava a gente junto. E aí, o meu irmão, tem um irmão mais novo que... Meu irmão jogava na linha, né? E eu sempre fui decidido a ser goleiro e sempre... Até brincava um pouco na linha, mas sabia que o meu negócio mesmo era no gol. Então, sempre, sempre fui goleiro. Joguei no campo, no futsal, mas sempre quis ser goleiro mesmo. É, Johnny, assim, você tá falando que sempre jogou no gol, mas fala um pouco dessa facilidade que você tem pra bater na bola. Como é que você descobriu isso, já que você sempre treinou no gol e nunca, ou quase nunca, ia pra linha? Eu vou te falar que eu adquiri isso até um pouco mais velho, porque eu era assim, ó... Hoje eu não tenho uma estatura muito baixa, eu tenho 1,82m, só que eu era sempre baixinho da turma. Eu me lembro disso e até foi uma questão que me levou a ir pro futsal, né? E não pro futebol de campo, que eu sempre fui baixinho e tal. E depois de mais velho, assim, uns 17, 18 anos, que eu dei um estirão e cresci. Só que aí, esse negócio de chutar, assim, eu também não tinha muita força pra chutar. Com uns 16, 17 anos eu não tinha força. E depois que veio esse estirão meu de altura, eu ganhei uma força pra chutar. Meu pai sempre chutou, estava bem. O meu irmão, que também joga bola, chuta bem. E aí, eu comecei a treinar, vi que tinha uma facilidade pra bater na bola. Até a minha questão, era mais o chute forte mesmo, né? A questão do passe e tal, trabalhar com o pé, não era muita facilidade minha. No decorrer do tempo, a gente foi treinando e tal, e foi pegando a facilidade. Mas é uma característica que veio comigo, assim, e a gente trabalha. Até acho que hoje em dia eu tô chutando menos. Eu já fui um goleiro mais chutador, assim, né? No meu começo de carreira, assim, mas agora eu tô selecionando mais o momento de chutar. Eu queria saber como vocês se preparam emocionalmente. Porque a gente tem que concordar que é sempre muito complicado. Um goleiro que faz, por exemplo, uma partida brilhante, mas no final falha uma vez. É cruel pra vocês, né? Às vezes numa final, às vezes numa semifinal, às vezes num momento importante. O goleiro foi fundamental a campanha inteira, o campeonato todo. E aí só faz simplesmente uma falha. Como é que vocês se preparam pra isso? É a minha primeira liga jogando, né? Assumindo a responsabilidade de ser titular de uma equipe. Eu já joguei outras ligas, mas jogar ela inteira mesmo é a primeira. Eu faço um trabalho mental muito forte, muito forte. Já até conversei com você em outras ocasiões. Tem uma pessoa que me ajuda nesse trabalho. E a gente sabe que ser goleiro é isso e a gente tá mercedista a qualquer momento. Então, cara, não tem como você ficar pensando no pior. Você sempre tem que estar mentalizando coisas boas. E tem que ter a consciência de que se a gente chegou até aqui, a gente tem os nossos méritos, assim como toda a comissão técnica, como toda a equipe. E entrar tranquilo pra jogar. Sei lá, aconteceu comigo na Taça Brasil isso. Eu já falei inúmeras vezes. Tava vindo fazer uma Taça Brasil muito boa. Infelizmente, na final, eu tive um erro, que foi o gol de empate do Pata na prorrogação. E ali a gente tomou a virada depois. E é prender com os erros. Porque goleiro, você nunca vai acertar 100%. Sempre vai estar... Só que você tem que saber que você tem que... Não é porque você fez uma partida extraordinária que você é o melhor do mundo. Não é porque você fez uma partida mais ou menos que você... É ruim também. Tudo passa, entendeu? Então você sempre tem que estar levando de aprendizado. Você sempre tem que estar levando da melhor maneira possível pra evoluir. E tá saindo da zona de conforto sempre, assim que eu vejo. Eu acho que trabalha muito mais o mental. Eu acho que eu concordo também que em grande parte... Não, na verdade eu concordo em tudo que o Careca falou. É aquela história, né? O goleiro não pode falar como falou. O atacante, o pivô, o ala, enfim... Perde ali cinco gols. Mas no final vai lá e faz o gol da vitória. Ele vai se lembrar pelo gol que fez, né? Não pelos gols perdidos. E o goleiro, ao contrário, né? O goleiro faz dez milagres. E toma um gol ali que foi um frango. Vai ser lembrado pelo frango, né? E não pelas dez defesas que fez antes. É complicado. É uma situação bem... Vamos dizer assim... A gente tem que ter uma consideração muito grande, cara. E também ter uma... Uma resiliência, né? Porque se tu falhar, tu não pode se abater com aquilo. Porque vai seguir o jogo e tu tem que estar ali de novo pra tua equipe poder sentir confiança em ti. Eu acho que isso é muito importante, né? A tua equipe tem que sentir confiança no teu goleiro. Se tu olha lá, tu vê o teu goleiro assim, meio... Pô, eu conheço o cara, joga o cara direto. Eu já tô vendo que ele tá inseguro. Isso eu acho que passa pra equipe e a gente não... O emocional coletivo cai também. Eu acho que isso aí não pode acontecer com a gente. Eu já tô uns aninhos de estrada aí, já tô um pouco rodado aí, cara. Mas quando eu tô num jogo assim, eu tento me concentrar ao máximo, né? E foco muito dentro da quadra e tento esquecer tudo que tá fora pra gente conseguir atuar na melhor maneira possível e não cometer erros, né? A gente sabe que é difícil não errar, né? Até as próprias máquinas erram. Mas a gente trabalha bastante, né? Treina muito isso aí e a própria vivência nos dá essa, vamos dizer, essa bagagem, né? Essa cancha pra poder nesses momentos assim de... Decisivos, né? E que a gente tá com a concentração, tá pilhado e a gente não errar. Agora eu quero saber, quem é que vai ganhar esse jogo? Galo ou pato? O galo. Então bota a pilha no meu irmão. Só que o papo tá muito tranquilinho. É uma briga boa, né, cara? A gente parar pra analisar o galo e o pato, né? Duas bichos de perna aí. O galo dá umas bicadas daqui. O pato dá umas bicadas de lá. Bate umas asas daqui, bate asas de lá. Mas vai ser uma briga boa, né, velho? É. Aqui vai ser uma briga de cachorro grande não vai ser, né? Vai ser uma briga de duas aves grandes aí, vamos dizer assim. Vai ser uma briga bonita. Eu queria que vocês mandassem um recado pra todo mundo que vai assistir ao jogo daqui a pouco. Um recado de paz, um recado de amor, um recado daquilo que vocês fizeram e daquilo que eles vão poder assistir nessa partida. Mais um, eles primeiro. Cara, o futsal é um jogo extremamente emocionante, né, cara? A gente que acompanha e joga sabe que é um jogo muito emocionante, é um jogo muito rápido, né? Que qualquer piscar de olhos a gente pode falhar ou sofrer um gol ou fazer um gol, vencer um jogo, perder um jogo. Então, acho que é um... Eu tava até vendo o jogo da última quinta-feira da final do Euro Paulista ali, cara. Que jogo foi aquele? Um jogo extremamente emocionante, assim. E a gente vendo, a gente joga, mas a gente vendo o jogo, cara, é totalmente diferente. E eu ali no final tava nervoso com o jogo e vibrando com o jogo e, sabe assim, é uma coisa que passa muita emoção. Então, acho que o pessoal que tá vendo aí, é... Passar essa mensagem, né, cara, que o futsal é pura emoção, cara. É um jogo, assim, muito apaixonante, vamos dizer assim. É o meu esporte. Maravilha. É, eu entro nessa linha que o Johnny falou também. Eu... Eu cheguei a ficar um tempo sem jogar futsal. Trabalhava. Fiquei quase três anos sem jogar. E eu voltei a jogar por... Amor. Por amor, né, aquela bate-bola que tinha, já não me... Não era mais combustível pra eu tá fazendo as minhas coisas. Já não era mais feliz, eu não era a mesma pessoa. É... E o futsal é muito dinâmico da mesma maneira que o Johnny tá falando. A gente... Ontem, na quinta-feira, o jogo da final do Paulista, faltam 13 segundos. O Sorocaba teve uma bola pra ser campeão. Não fez o gol por... Não sei por quê, porque não era pra ser. E quantas vezes já aconteceu viradas de um segundo, Corinthians, time que eu joguei. Aquele Parque São Jorge lotado, ganhando o jogo, passando pra uma final, tomava o gol. É... É um esporte apaixonante, é um esporte que cada ano que passa se estrutura mais. Acho que até o exemplo da própria final mostra que o grande problema do futsal ainda são os bastidores e não o próprio jogo. Porque aconteceu tudo aquilo que aconteceu e o jogo foi lindo. E é como o Johnny disse, é o meu esporte, é o que eu amo e convido a todos pra estar assistindo, pra estar acompanhando, porque não vai se arrepender. Então vamos fazer um som pra fechar essa brincadeira? Quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade aí. Fera demais. Johnny, parabéns. Dois grandes goleiros. Temporada fantástica dos dois. E merecidamente os dois melhores do ano, com certeza. Pra todo mundo aí. Vamos nessa. Resenha futsal pra vocês. Valeu! Nessa vida Eu te conheci, ó flor Minhas tão desiludidas Mal sucedida Um falso amor Dei afeto Dei afeto e carinho E como contribuição Procuraste um novo único Entendi É isso, minha galera Tá muito nessa Resenha futsal pra vocês Johnny, maestro E careca É isso aí, galera Valeu! Valeu, rapaziada Um abraço aí Show! Show! Transcrição e Legendas Pedro Negri